Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O velho guerreiro, como era mais conhecido, teve uma longa carreira, iniciada antes do surgimento da televisão. Seu nome, Abelardo Barbosa, mas ficou eternizado como Chacrinha. Isso porque, lá no começo de tudo, ele apresentava um programa na Rádio Clube de Niterói, que ficava situada numa pequena chácara nos arredores da cidade. Chacrinha, desde cedo, se notabilizou como um grande comunicador, lançando muitos sucessos, a exemplo do concurso de Rei Mombo do Carnaval do Rio de Janeiro, em 44, ou então a música Estúpido Culpido, de Celi Campelo, a quem ajudou a projetar. Muitos artistas passaram pelo palco de suas apresentações no programa Cassino do Chacrinha, entre os quais Clara Nunes. Ela começou cantando músicas de paixão e sofrimento, no melhor estilo dos anos 50 e 60. É evidente que esse tipo de música não tinha nada a ver com ela, ficando muito mais apropriado para Nelson Gonçalves, Chico Alves e outros cantores. Chacrinha se aproximou de Clara e disse para ela que deveria mudar o estilo, em busca de canções alegres, que falassem da sua ligação com os astros, com suas crendices, com as raízes do povo brasileiro. E assim surgiu a Clara Nunes que todos conhecemos. Todos notavam a presença constante do velho guerreiro ao seu lado, sempre em todas as apresentações, nos palcos e fora dele. Houve comentários, revistas publicaram notinhas maldosas, falando sobre um certo caso amoroso que poderia estar se desenrolando naquele momento. Clara negou indignada. Disse que tinha Chacrinha como se fosse um pai, que nunca nem pensou em nada disso com ele. Falou em Dona Florinda, mulher de Abelardo, com quem mantinha uma relação de amizade extremada. São como se fossem meus pais, enfatizou a todo momento diante das informações. Mas houve quem duvidasse de suas declarações e fosse adiante. Alguns anos atrás, foi lançado um filme, contando a trajetória de Chacrinha, que durou exatos 45 anos e se tornou marca registrada de sucesso. Nesse filme, o velho guerreiro foi interpretado pelo ator Stéphane Sercian, que declarou ter sido a maior realização de sua carreira. Interpretar o Chacrinha. A película mostra cenas em que Chacrinha se apresenta por demais interessado na carreira de Clara Nunes, principalmente na pessoa de Clara Nunes. E mostra ainda que os dois mantinham encontros secretos em quartos de hotéis onde se hospedavam durante as turnês promovidas pelo apresentador. Logo depois, um fã-clube da cantora lançaria uma extensa nota de repúdio, alegando que Clara era casada desde 73 e que tinha um amor muito grande pelo marido, jamais evidenciando qualquer princípio de traição. Para estes, Chacrinha seria sempre um pai adotivo para Clara Nunes, um impulsionador benevolente de sua carreira artístico-cultural, encerrada precocemente com sua morte em 1983. E você, o que acha de tudo isso? Clara Nunes precisaria se entregar à Chacrinha ou a qualquer outro apresentador para ter uma carreira de êxito? Diga nos comentários.